A minha história antes de conhecer a Cristo, a Jesus, na minha juventude, né, conheci um rapaz, né, e fui morar com ele. Tive um relacionamento muito conturbado, ele era uma pessoa muito violenta, né, então durante seis anos eu sofri muito com ele. Tinha uns amigos que se converteu na igreja adventista, né, e um belo sábado esse meu ex-marido, ele chegou em mim e falou assim, por que você não conhece os adventistas, o Leandro e a Margarida, né? Aí fui falar com o Leandro e a Margarida, né, dar as boas-vindas pra eles, que eles moravam no bairro, né, e chegando lá eu comecei a conversar com ele sobre a minha história, né, que eu tava vivendo, né, Aí eu falei assim, então, vocês agora são adventistas? Aí o Leandro falou, nós somos, nós estamos frequentando a igreja já faz um ano que a gente se batizou, né, E aí eu peguei e falei assim pra ele, assim, então, por que que vocês não dão um estudo bíblico pro meu esposo, vai na minha casa dar um estudo bíblico pro meu esposo, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, por que que você, quem tá precisando desse estudo é você, não é o Eliseu, é você. Aí eu falei, então vamos começar o estudo. Marquei pra sexta-feira, né, a tarde era depois do pôr do sol. Na outra semana eu já fui conhecer a igreja, que era um grupo, né, pequeno grupo, e lá fui muito bem acolhida, né? Eu me apaixonei pela igreja, principalmente a escola sabatina, né, que foi aonde o Leandro me apresentou aos irmãos da escola sabatina, né? Quando fez um mês, eu decidi ao batismo, né, já tava aguardando sábado, já, mas aí eu fiz uma oração a Deus, né, eu falei, como que eu vou me batizar? Eu não quero casar com essa pessoa, né, aí fiz uma oração, falei, ó, se pra mim batizar, ou se eu transformo a vida dessa pessoa, ou o Senhor tira ele da minha vida, né? Ele saiu da minha casa, saiu da minha casa e eu marquei o batismo, chegando perto da data do batismo, uma semana antes eu caí da laje. Aí o pastor, quando me viu a minha situação, né, a perna engessada, aí o pastor falou assim, não, tem condições de batizar você. Você tá com a perna engessada, vai molhar tudo e vai ficar muito complicado. Aí comecei a chorar, né, eu falei pro pastor, não, mas eu quero me batizar mesmo, eu quero me batizar nessa data aí. Aí o que aconteceu? Eu me batizei, né, com engessada mesmo, mas eu coloquei plástico, tudo, mas mesmo assim molhou meu pé. Então, no outro dia, eu fui no médico pra trocar o gesso, né, e trocando o gesso, tiraram a chapa pra ver como é que tava o pé, né, e por incrível que pareça, né, Deus fez um milagre, meu pé tava bem. Deus transformou minha vida, comecei a trabalhar, tava trabalhando, cuidando do meu filho, igreja, me envolvi na escola sabatina, né. Teve o evangelismo do pastor Luiz Antônio, né, no Parque Paraíso. Eu vi 22 noites, né, foi muito lindo, um projeto maravilhoso. Aí eu falei pra, orei a Deus, né, eu falei assim, Senhor, eu preciso de que o Senhor coloque alguém na minha vida, né, e o Senhor conhece essa pessoa. E aí eu conheci o Rui, né, meu marido agora. Aí conheci ele, e ele me pediu em casamento, né, aí me pediu em casamento, a gente casou, e somos muito felizes. Hoje ele é ancião da igreja, né, e eu e ele, a gente trabalha no trabalho missionário, a gente tem um pequeno grupo, leão da tribo de Judá. Já tem 19 pessoas, já se batizou uma pessoa, já, né, a dona Regina. Então, hoje eu falo pra mulheres que estão sofrendo, né, um casamento abusivo, né. Se Deus, ele fez essa obra na minha vida, que me transformou a minha vida, né. E eu sou uma pessoa feliz, né. Então, se você estiver passando por isso, né, momento difícil, entregue sua vida a Jesus, sabe, ele transforma, ele transforma, porque ele fez milagre na minha vida, né. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, sabe, muito feliz, graças a Deus.